Infelizmente, viu-se ver, a gente vem acompanhando esse caso aí, os pais do Murilo, eles estão na esperança de encontrar o filho vivo, mas parece que o corpo encontrado hoje pode ser de Murilo Ramos, de 25 anos, ele que desapareceu depois de um sequestro na noite de sábado, 26 de setembro, na cidade de Itapuranga. E hoje pela manhã, o corpo, um corpo foi encontrado na zona rural de Anápolis, bem próxima à cidade, a cerca de 6 quilômetros aqui de Anápolis, e o tratorista, quando avistou o corpo no meio do pasto, imediatamente já acionou por telefone a companhia de policiamento especializado. Foram os homens de preto que chegaram lá primeiro, por isso eu vim conversar com o Major Leonardo Bernardes. Major, muito boa noite para o senhor. No momento que a polícia foi acionada para ir até essa área, onde o corpo foi encontrado, naquele momento, pode ser identificado se aquele corpo, aquele cadáver, se trata de Murilo Ramos mesmo? O que a polícia verificou no momento? Boa noite. Desde o ocorrido, o confronto, no penúltimo sábado para domingo, A polícia militar, a polícia civil e o corpo de bombeiros militar estão empenhados em localizar o corpo de Murilo. Na data de hoje, em uma zona rural, aqui do distrito de Anápolis, nós tivemos a informação de um operador, de uma máquina, de uma escavadeira, que estava trabalhando, de que havia um corpo já em avançado estado de putrefação. Nós, de imediato, deslocamos até aquele local da chamada. O corpo estava com as mãos amarradas para trás, com alguns ferimentos contundentes no seu crânio, provavelmente ocasionados por disparos de armas de fogo. No entanto, o local foi isolado, foi preservado, a perícia esteve, o ML recolheu o corpo. No entanto, nós não temos ainda a confirmação, que só vai poder ser absoluta e definitiva, após a finalização dos trabalhos da Polícia Técnico-Científica, se aquele corpo é ou não do Murilo. Silvier, por que nós viemos conversar com a CPE? Alguns detalhes chamam a atenção nesse caso, como, por exemplo, no dia que os homens de preto, a CPE, eles foram recebidos a tiros pelos bandidos, e houve esse confronto, e os seis criminosos morreram no confronto com a polícia. Alguns detalhes chamam a atenção, por quê? O corpo encontrado hoje tem alguma semelhança com o dia do confronto, como, por exemplo, o cadáver estava amarrado, com os braços amarrados para trás, com o cadarço, né? Exatamente. No dia do confronto, um dos cadarços que foi morto naquela ação policial estava sem um dos cadarços do seu calçado, e hoje o corpo encontrado está amarrado, com as mãos para trás, com o cadarço. É um indício. Além disso, no interior do veículo havia bastante sangue, que nós acreditamos ser da vítima, e o corpo encontrado apresentava sinais de agressão, o seu crânio desfacelado, provavelmente por objetos contundentes. Além disso, o corpo encontrado tinha apenas um dos calçados, e no interior do veículo nós encontramos o que pode ser o par do outro calçado daquele corpo encontrado hoje. No entanto, como nós comentamos, apenas a perícia vai poder afirmar em definitivo e conclusivamente se o corpo encontrado é ou não o do Murilo. O corpo foi levado para o IML aqui de Anápolis, vai passar por exames cadavéricos para identificar. Até lá, a polícia continua nas buscas, juntamente com a família, a família está na esperança de encontrar o Murilo ainda. Como é que fica esse trabalho de agora até a saída do laudo cadavérico? Hoje, o Murilo, e no coração de um pai o filho nunca morre, palavras dele. Hoje pela manhã, eles conseguiram a locação particular de um helicóptero, que estava auxiliando nas buscas. No entanto, nesse momento, é interessante nós aguardarmos os laudos periciais para nós podermos confirmar e dar ou não esse caso por encerrado. Ok, muito obrigado pelas informações. Boa noite para o senhor, para todos da CPE. Pois é, Silvio, nós continuamos acompanhando esse caso aí. Nós que começamos a noticiar sobre o desaparecimento do Murilo, e vamos acompanhar até o desfecho final dessa história aí. A família está apreensiva e todos querem saber se o corpo encontrado hoje é ou não de Murilo Ramos, de 25 anos. Silvio, eu volto com você. Obrigada, Léo. Agradeço demais ao Major Leonardo pela participação.